Olá, meus amores! Tia Eli mais uma vez aqui para a gente dar continuidade nos nossos estudos, não é verdade? Então, meus amores, hoje no nosso conteúdo de artes, a gente vai estudar o segundo capítulo, certo? Que fala sobre composição sonora. O segundo capítulo está na página 264, tá bom? Primeiramente, te convido para você pegar o seu livrinho, colocar na página que a Tia Eli falou e a gente vai analisar aqui a capa inicial do capítulo, tá bom? O que a gente consegue visualizar aqui? Aqui, conseguimos visualizar um garotinho que está com o microfone na mão e pelo que demonstra, pela imagem, é o quê? Que ele está cantando, ele está bem feliz aí cantando. E aqui a gente consegue ver alguns instrumentos musicais, os instrumentos que estão aqui, que estão mostrando, temos aqui, temos a harpa, a clarinete, temos o oboés, temos tambores, temos trombones, temos trompetes, temos trompas, violino, violacelo, não é? Então, assim, são instrumentos lindíssimos, né? E que possuem um som maravilhoso, tá bom? Então, vamos passar aqui para a próxima página. Temos assim, neste capítulo, tá? Você vai conhecer, ainda na página 254, Tia Eli errou aqui. Neste capítulo, você vai conhecer alguns materiais que podem ser usados para fazer música, tá bom? Então, num conversa vai, a gente tem o quê? Observe a imagem, tá? É uma natureza morta, é um conjunto de utensílios, de objetos inanimados, sem vida, certo? Porém, no entanto, quando manipulados, esses objetos, eles podem proporcionar muita vida e energia, pois são instrumentos musicais. Observe a imagem e diga o nome dos instrumentos que você conhece, tá bom? Então, como a gente viu lá, né, visualizou, eu quero aí que você repita quais são os instrumentos musicais que você conhece que estão aqui na imagem. Tá legal? Passando para a próxima página. Temos aqui o Conversa Vem. O Conversa Vem está falando o quê? Agora pense um pouco e responda. Só podemos fazer música com os instrumentos musicais tradicionais? E aí, você acha que a gente só pode fazer música com os instrumentos que meio que todo mundo já conhece, que já usa, que já são bem antigos? E aí, o que é que você acha? Talvez não, não é? Sempre as pessoas estão evoluindo, como até mesmo na maneira de fazer um som musical, não é verdade? Tem pessoas que conseguem pegar, muitas vezes, copinhos, não é? Copos descartáveis, colocam na mesa e batendo assim e tal, fazendo, usando técnicas, aliás, e produzem som, não é? Às vezes, a latinha de leite, não é? Aquela lá de alumínio, você bate, ela também sai um sonzinho. Então, existem vários instrumentos, não é? Aliás, vários materiais que a gente pode estar usando como forma de instrumento musical, tá bom? Então, você vai pensar um pouco e vai escrever aí. Então, como ouvimos? Bora lá! A parte externa do ouvido conduz as ondas sonoras em direção ao típano, que, por sua vez, vibra. Essas vibrações passam pelo caracol, o coclear, no ouvido interno. Impulsos elétricos são, então, enviados através do nervo auditivo para o cérebro. Finalmente, o cérebro identifica esses impulsos como sons, certo? Então, se por acaso, ouvir um som que não conhecemos, o cérebro não vai conseguir identificar esse som, tá legal? Nós o ouviremos, porém, não saberemos de onde ele vem. Vou te fazer uma pergunta. Você identifica a maioria dos sons que você escuta? E aí, imagine o trabalho dentro de uma fábrica. Como seriam os sons lá dentro? Seria bem diversos, não é verdade? E no meio de uma mata fechada, que sons você reconheceria? Em uma grande floresta, não é? Com vários bichinhos, vários animais. Será que algum desses animais você conseguiria reconhecer através do som produzido por eles? Sim. Porém, outros animais poderiam fazer também a reprodução do som e você não iria conhecer, identificar que bichinho é aquele, não é verdade? Então, passando para a próxima página. Temos assim. Que sons ouvimos em diferentes locais? Você acha que o ambiente o qual a foto ao lado foi tirada, estava celicioso ou estava com barulho? Aqui, a gente vê, não é? Uma imagem com torcedores. Será que esse local, onde essas pessoas estavam, o som lá estava em completo silêncio ou estava com barulho daqueles? As pessoas vibrando, gritando, cantando. E aí? Sim, pela foto a gente consegue visualizar aqui o quê? Que lá as pessoas estão bastante felizes, né? E estão gritando, estão pulando, estão fazendo bastante barulho. Então, esse ambiente aqui tem muito barulho, não é verdade? Vamos lá, dá continuidade. Observe as outras imagens, certo? E a próxima imagem fala sobre o quê? Se a floresta estivesse cheia de animais. Que sons ouviríamos? Como expliquei, poderíamos ouvir diversos tipos de sons, não é? Porque lá na floresta, existem diversos tipos de bicho. Não é verdade? Então, em uma cidade grande, cheia de carros e pessoas, Será que o ambiente, neste local, vai ser silencioso? Hum? Não, não. Não, não é verdade. Como a gente sabe, na cidade grande, o barulho é enorme. Porque o tráfego de carro é grande. As pessoas sempre em movimento. Então, o barulho lá é sempre, sempre. Tá legal? Então, qual será o som do fundo do mar? Em cada ambiente, acontecem sons distintos. É claro que é possível colocar um elefante no meio de uma cidade. Então, ele fará sons bem diferentes dos sons que somos acostumados a ouvir. É possível tocar saxofone no meio da floresta? Ou uma pessoa poder cantar embaixo da água do mar? É quase impossível, não é verdade? No entanto, normalmente, os sons dos lugares têm características próprias. Não é verdade? Na página 267, a gente vê aqui mais duas imagens. Olha só. Que temos aqui, não é a imagem do fundo do mar? E temos aqui o movimento de uma grande cidade. Então, cada lugar desse, ele possui o seu, o seu, opa, o seu som próprio. Tá bom? Passando para a página 268. Aqui na página 268, a gente vai ter o RA. A realidade aumentada. Então, eu te convido para depois você pegar o seu celular, o seu tablet, tá bom? Coloca aí no aplicativo SaiRar. Posiciona a sua câmera para esta página. E vai aparecer esse pequeno jogo, tá bom? Para você fazer juntamente com a sua família. Temos uma atividade mão na massa, tá bom? Essa atividade que a Tia Eli vai falar para vocês, vocês irão realizar juntamente com os pais de vocês, com a sua família, tá bom? Aqui na atividade mão na massa, fala o quê? Reúna-se com cinco colegas, escolha um lugar qualquer da escola, porém as outras equipes não podem saber qual é o espaço escolhido. Represente os espaços, represente os sons dos espaços escolhidos, tá? E as outras equipes vão precisar descobrir por meio de representação do som, qual foi o lugar que você escolheu. Tá legal? Então, essa atividade aqui, a Tia Eli vai pedir para você fazer assim. Você, aí no seu ambiente familiar, na sua casa, você vai escolher um local, tá? Na qual na sua casa faz muito barulho. E você vai fazer essa dinâmica com a sua família. Exemplo, eu escolhi fazer a representação do banheiro. O que é que eu posso fazer? Qual o barulho quando a gente vai ao banheiro? Como é que a gente pode representar? Exemplo, posso fazer aqui o som do chuveiro, né? Liguei. A água tá caindo, não é? Então, as outras pessoas vão tentar descobrir o que é, né? Qual o local que você escolheu, tá bom? Aí você faz um pequeno videozinho para mostrar para a Tia Eli como foi que você fez aí na sua casa. E assim, outros espaços, né? Que você tem aí na sua casa, onde faz barulho, tá bom? E faz essa representação. Dando continuidade, a gente vai ver aqui um pouco sobre arquivos de sons. Aí vem outras perguntinhas, tá? Que é o quê? Quais músicas você gosta de ouvir? Não é? É aquelas mais animadas, aquelas um pouquinho mais lentas, aquelas bem mais rápidas, não é? Um forró, um tango, um samba e assim diversas, não é? Então, você se identifica com... Você identifica os sons de cada instrumento quando ouve uma música? Existem músicas que têm essa facilidade, não é verdade? Da gente reconhecer o som da bateria, o som da guitarra, o som do violão, do contrabaixo, do teclado. E assim, de outros instrumentos, não é verdade? Então, que outros sons você escuta diariamente e você não percebe? Momento aí da gente pensar, né? Poxa, o que é que eu escuto? Mas eu dou um pouco de atenção. E aí, né? Então, todos esses sons que nós costumamos ouvir, ficam arquivados na nossa memória. Para compor uma música, é preciso recorrer a esses arquivos de som. Por isso... Por isso, quem faz músicas deve estar atento, tá? Deve estar atento aos sons. Pois, ao ouvir muita música e muitos instrumentos, assim terá um arquivo musical muito rico. Tá legal? Olha só. Passando para a próxima página. Aliás, antes de irmos para a próxima página, a gente tem aqui também com a lupa na mão. Que são perguntinhas para vocês. Como está o seu arquivo sonoro? E aí? Pensa aí um pouco. Quais são os seus sons favoritos? Legal! Pense nas músicas que você sabe cantar, Nos sons que você ouve em casa, na escola, na rua, na praia, certo? E se quiser, você pode fazer uma pequena lista aí, Desses sons que você gosta. Tá legal? Passando para a página 269. Vamos falar aqui sobre os sons antigos e atuais. Tá legal? Os sons que ouvimos no mundo atualmente, não são os mesmos que as pessoas ouviam no passado. Não é verdade? Então, já percebeu que, quando falta luz, o ambiente, ele fica mais silencioso. Quando não existia luz elétrica, podíamos ouvir outros sons, pois não tinham aparelhos ligados na tomada. Não é verdade? Então, a gente falou aqui sobre os sons antigos e sons atuais. Tia, mas por que que no texto aqui fala, não é? Que quando falta luz, o ambiente fica mais silencioso. Porque nos dias que a gente está vivendo hoje, a gente está conectado demais com a tecnologia, não é? Com o celular, com o tablet, com a internet em si. E quando a gente tem esse contato, a gente sempre está lá no YouTube, não é? Está lá na Netflix e assim, em outros aplicativos, né? Que possuem música, que possuem vídeos. E você está lá se divertindo e tal. Faltou energia. O silêncio reina. Não é verdade? Por quê? As pessoas param por um instante, não é verdade? E assim a gente consegue ouvir outros sons, não é? É que muitas das vezes a gente não escuta o som dos passarinhos. Gente, não escuta às vezes os carros que estão passando próximo da nossa casa. Às vezes até mesmo pessoas conversando. Não é verdade? Então, passando aqui para a próxima atividade, que é o quê? Com a lupa na mão, pesquise com seus familiares objetos antigos, tá? Que produziam algum tipo de som, mas que são mais utilizados hoje em dia. Se possível, traga imagens para mostrar aos seus colegas. Infelizmente, como a Tia Eli já tinha falado, né? Em outras aulas, repetindo mais uma vez. Pelo momento que a gente está vivendo, não é possível, né? Estar nesse contato com os nossos coleguinhas. Mas você pode estar fazendo essa atividade, tirando uma fotozinha e enviando para a Tia Eli. Tá bom? Vou ficar bem feliz com o retorno de vocês. Ou também, não é? Outra ideia para vocês, fora de me mandar. É vocês compartilharem juntamente as atividades que vocês estão fazendo no Instagram da escola. Você posta lá, né? Mamãe, papai. Posta, marca a escola que a gente também vai poder ver. E outras pessoas vão poder ver os seus trabalhos. Olha aí que legal, não é? Passando para a página 270. Vamos ver aqui, sons antigos. Estes objetos são bem antigos, não é verdade? Você conhece algum deles? Então, você já ouviu o som que esses... Essas figuras aqui, essas imagens, esses objetos fazem? Talvez alguns de vocês já tenham visto, não é? Mas não saiba quais sons eles fazem. Mas eu tenho certeza que se você perguntar ao papai e à mamãe, eles vão lembrar assim, ó. Certo? Porque eles são objetos bem antigos. Tá bom? Então, alguns instrumentos musicais são muito antigos. Tanto que existem mais, né? Às vezes nem existem mais. Mesmo sendo antigo, ainda eles são utilizados. É importante lembrar que há muitos instrumentos que foram criados recentemente. Aqui a gente tem, né? O exemplo da flauta, que é um dos instrumentos mais antigos, né? Que foi encontrado em escarvações. Olha só que legal, né? Aqui embaixo tem uma informação, que é o quê? Instrumento mais antigo já encontrado. E trata-se de uma flauta feita com ossos, com o osso de um jovem urso das cavernas. E está localizado no Museu Nacional da Eslovênia, que fica em Liubliana. É, esse nome mesmo, tá? Então, aqui a gente vê a flauta, que é um dos instrumentos mais antigos, tá? Passando um pouco mais para baixo, a gente tem aqui o Para Saber Mais. Que eu te convido a fazer essa leitura, tá bom? Passando para a página 271, a gente vai ver aqui, certo? Outra realidade aumentada. Que você vai pegar o seu aplicativo novamente, tá? Para ver aí. Mais uma atividade é o quê? Agora é sua vez de pesquisar um instrumento musical. Pode ser muito antigo ou ele também pode ser moderno. Procure imagens e pesquise a sua origem. E em que região ele foi inventado e como ele é utilizado, tá bom? Então, você também vai fazer da mesma forma. Vai fazer essa atividade, coloca lá no caderno, coloca numa folha de papel ofício, tá bom? E você vai me mandar uma foto, legal? Passando para o próximo tópico, para a gente finalizar, a gente vai falar aqui sobre o som do metal. Você já ouviu o som de cada um desses instrumentos? Aqui a gente tem o sino, aqui a gente tem um tambor de aço e aqui a gente tem um gombo, certo? Eles são instrumentos musicais feitos de metal. Olha só que legal. Entre eles também temos aqui outros, tá? Entre os instrumentos musicais que são feitos de metal, estão conhecidos como aerofones, tá? Ou instrumentos de sopro, que são, temos aqui a tumba, temos... Pronto, como a Tia ele falou, né? É a tumba, não tumba. Temos o trompete, temos o trombone e temos também a trompa, certo? Que também são exemplos de instrumentos musicais de metal, legal? Então, meus amores, mais aqui um pouquinho abaixo a gente tem mais uma atividade, que é o quê? Já vimos que qualquer objeto produz som e pode virar instrumento musical, não é mesmo? Agora, em grupos, crie um instrumento de metal e depois crie sequências sonoras com esses novos instrumentos. A Tia ele falou, a gente não está podendo fazer essas atividades aqui na escola para a gente desenvolver com os colegas, não é verdade? Mas você pode estar realizando essa pequena atividade também, certo? Com a sua família. Como o exemplo lá da latinha de leite que a Tia ele falou, lá você pode criar um tamborzinho, não é verdade? E outros objetos que você pode estar fazendo essa criação, ok? Então, a Tia ele agradece por você ter assistido até aqui. Com um grande abraço e um beijão. Tchau!